Socorro Mesmo que pernada me empreste as suas penas Já não sinto amor em dor Já não sinto nada Socorro que me deu um coração Que esse já não bate nem apanha Um favor, uma emoção Que na qualquer coisa, qualquer coisa Que se sinta Tem tantos sentimentos Deve ter algum que sirva Qualquer coisa Que se sinta Tem tantos sentimentos Deve ter algum que sirva Socorro alguma rua que me dê sentido Em qualquer desafio Acostamento Engusirada Socorro, já não sinto nada Socorro, socorro, socorro Eu não estou sentindo nada Nada, nada, nada Nada, nada Nem medo, nem calor, nem louco Nem vontade de chorar Me trair Socorro, me trair Socorro, alguma alma Mesmo que pernada me empreste as suas penas Já não sinto amor nem dor Já não sinto nada Socorro, qualquer coisa Qualquer coisa Que se sinta Tem tantos sentimentos Tem tantos sentimentos Deve ter algum que sirva Qualquer coisa Qualquer coisa Que se sinta Tem tantos sentimentos Deve ter algum que sirva Que se sinta Que se sinta Que se sinta Que se sinta Que se sinta